Fala turma, mais um dia de pesca, hoje de torneio aqui na Represa de Camargos, tá aí o Vini aí, o parceirão que tá aí à frente da organização aí do torneio. Qual que é a expectativa aí para hoje? É difícil, mas vamos tentar, né? Sim, tá difícil. A água pelo menos tá limpa, tava achando que a água tava bem suja, pois é, tá meio nublado, mas vamos ver se o sol abre aí, bastante gente, vou mostrar pra vocês aí a turma aí. O pessoal também vai tá pescando de caiaque hoje, duas categorias, eu vou tá pescando de barco aí com o Fernando, mais o Lucas, bora ver que que vai aparecer, né? A sorte. Fechou então, bora aí, valeu! Pessoal arrumando o barco aqui nosso aqui, vamos ver que que vai dar. Pessoal de caiaque, os caminhonetes tudo aí, o pessoal vindo de barco, bastante gente, a organização tá bem top, o torrezinho promete. E aí, conversalhada fiada, brava! Bora lá, turma! Vambora! O pessoal já começou a sair, um pra cima, um pra baixo, tá? Fica pra cima, não tem só dois barcos ainda, o resto tá todo mundo descendo, a barca aiada saindo, o Fernando ali se entendendo com o motor. Vambora, Fernandinho! Bora! Vambora, Lucas! Bora! Arquiu! Agora com o ventinho, começa a ser. Vambora atrás! Pega o pulsar, Lucas, pega o pulsar, não vamos perder não. Ô, Fernando, vai ter outro, porque tem um pauzinho ali, eles estão no pauzinho. Ai, velho, tá só na beicinha. Cadê ele? Calma, calma, faz força não, faz força não, faz força não, faz força não. Tá na mão, garoto! Tô pesco! Valeu! Joga que o outro tá ali, eu tenho certeza. Aí, galera, ó, primeiro peixinho do dia, tá difícil pra caramba, não tá fácil. Vou tirar o peixinho aqui e vou mostrar pra vocês viajar. Olha ele aí dentro, ó, da coisa, ó, isquinha XRP8. Primeiro tirar a foto. Você vai tirar a foto, rabo espalmado. Peraí, vamos ver se chega da 31. 21. Quase 31. 29 e meio. Não, 30 aí. Ah, 30 e meio. 30 e meio. 30 e meio. 30 e meio, tô pensando 29. 30 e meio, bom! Aí, turma, ó, primeiro peixinho, 31 centímetros e meio, ó. Tirar a foto. Aí, agora filma. Filma aqui no coisa. Pode filmar. Rabo espalmado, boca fechada. De novo. Boca fechada, rabo espalmado. 30 e meio. 30 centímetros e meio, né, na verdade. Isso. Vamos soltar o peixinho agora, turma, ó. Convida. Aí, ele aí, ó. Senha Skol. Torneio aqui de Camargos, aqui, ó. Senha Skol. Vambora. Valeu. Valeu. Tô pesco. Valeu, Fernando. Tô pesco? Bora. Uma briga. Que buscada bonita. Calma, 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 calma. Vai se solucionar, vai se solucionar. Vai se solucionar. Vai se solucionar. Segundo, pessoal. Segundo. Aí, ó. XRP8 de novo. Já vou medir ele aqui e mostrar pra você. Só um minuto. Tirar a foto. Oita! 30 e... quase 33, ó. Tirar a foto. Isso. Aí, pulmão. Boca fechada, rabo espalmado. Quase 33. Faz a filmagem aí, Fernando. Tá filmando? A senha é Skol. Torneio de Camargos, aqui, ó. Valeu. Aí, pulmão. Lindo. Vai, bora. Valeu. Qual é a vida, bichão? Tô pesco. Valeu. E aí. Pegou, pegou, pegou. Pegou? Boa, Lucas. Trava a cartilha, velho. Tá filmo. Tá filmo. Calma, baixa a ponta vara. Com calma. E é grande. Baixa a ponta vara, baixa a ponta vara pra não pular. Baixa a ponta vara. Baixa a ponta vara. Calma, calma, calma. É grande pra caramba. Se bobear, é azul, tá? Não, é amarelo. Baixa a ponta vara. É azul, é azul. Esse peixe teu, você vai concorrer maior pra malto com a areia. Baixa a ponta vara, Lucas. Aí. Azulão. Não deixa a ponta vara subir, não. Pra ele não pular. Lucas, você vai ganhar malto com a areia, velho. Esse peixe teu é 50. Esse peixe teu é 50. Você pode, a gente não pode, velho. Você pode, a gente não pode. Calma, calma, João. Tá só no beicinho. Calma, o peixe não tá no pulsar. Calma. Meu Deus. Calma, o peixe é nosso. Mas o peixe não tá no pulsar ainda não. Calma. Beleza. É senhor. Calma. Sorry. Agora você vai ver de ficar bravo, Lu. Calma, presta atenção, João. Vem presa pulsar aqui. Calma, 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 calma. Não vamos fazer força não. Calma. Na manha. Calma. Tá acostumado a atirar do arado na corredeira, hein? Que lindo, velho. Que lindo, velho. Nossa, velho. Aê! Sem poder ir no pódio, velho. É nóis, tio. Uhul. 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 Boa. Uhul. 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 Valeu, garoto. Aí, galera, ó. Já vou mostrar pra vocês. Nada. Peixe, tira a foto primeiro. Pronto, tira o dedo. Tira a foto. Pega, pega a boquinha. Tira. Aí. Pronto. Aí, turmão. 49, peixe do Lucas. O Fernando já vai começar a filmar. Peraí, deixa eu filmar. Tem que filmar, peraí. Boca fechada, rabo espalmado. 49. Tira o dedo, tira. A senha é SKOL. Bora lá, Lucas. Faz a soltura da nave. Você mereceu. Vou tirar a foto primeiro. Deixa eu tirar a foto. O celular tá... Cadê o caramba do telefone? Aí, vamos tirar a foto. Só pra ficar muito fofinhado. Calma. Só pra você não vapear demais. Deixa eu tirar a foto pra você. Vão, 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 vão. E, peixe. Tira um pouco dessa mão aqui do peixe. Aí. Aí. Aqui. Vou filmar aqui. Faz a soltura. A senha é SKOL. Azulzinha aqui. No torneio de peça. Percebe o torneio de peça. Vamos fazer a soltura. Bora. Valeu. Olha lá, bichão. Fechou. Aí, ó. O peixe tá saudável. Deixa ele recuperar. Calma aí. Foi. Vai na boa, irmão. Muito obrigado. Que lindo, que lindo, que lindo. Muito obrigado. Valeu, parceiro. Muito bom. Pode demais. Aí, turma. O motor não quer pegar. Nossa, um com a cota fechada. Torcer pra chegar no elétrico. Falta 15 minutos pro tempo acabar. Tem 15 minutos pra chegar lá no elétrico. Pera aí. Pera aí. Tá gravando? Tá. Olha o depoimento. Cadê? Fala, Lucas. Qual que é a sensação? Queria mandar um beijo pra minha mãe, que eu vou pra você. E eu sei. Foi top de morte. Esse carinho tava difícil, esse carinho do final foi bom. Bom demais, turma. Nós fechamos a conta no último minuto, segundo tempo. Fala, vocês carinho de brasileiro, porque não existe bom, cara. 4h48, ó. 4h48. Nós temos que chegar lá na largada, lá 5 horas. Foi a conta. A conta. Vambora. 4h50, chegando aqui, ó. Valeu o dia de pescaria. Finalizando agora o torneio. Já ia mostrar aí a passagem. Tá fazendo muita ação aí. Foda. Acabou o dia de pescaria. Vou puxar o barco. Fala, turma. Encerrando aqui. Estamos tirando o barco aqui agora. Esperando aí contabilizar os peixes, ter a parte da premiação pra poder seguir. Já já eu volto aí pra mostrar pra vocês na parte da premiação. Demorou? Vamos tirar o barco aí, ó. É difícil A vida do pescador De noite ele rosca o anzor Na caiada da taboca O único que pegou peixe nos caiaques Beleza? Foi sofrimento, foi difícil O Marcos vai dar então nos caiaques Aqui pra gente deslizar um pouquinho mais É... Troféu é gigante, ser grande, vai ajudar pra você cair no troféu, beleza? Valeu o perigo, hein? Vamos lá, primeiro lugar, o Douglas. Palma pra ele aí, gente. Pegou o peixão. É Lucas. Cadê a foca? Cadê a foca? Vai lá, vai lá aí, faz a foca aí. Tira a foca, não. Vamos lá, você vai tirar aqui, não, viu? Gente, esse Romero é parceiro Não só da gente, mas de toda a peça esportiva, Todo evento de peça esportiva Ele tá, ele ajuda a turma, entendeu? Todos os pescadores que eu conheço Ele dá uma força. Então esse cara aqui é 10, velho. Então, terceiro lugar Agropesca Agropesca João Lucas e Fernando João Lucas e Fernando Viu o bom? Viu o meu Fernando? Viu o bom? Viu o Joãozão Viu o bom? Terceiro lugar Parabéns, turma Junta aí pra nós Tira a foto aqui, ó Tira a foto que se fosse para o patrocinador Junta aí, junta aí, junta aí Tira a coladinho Bacana demais Parabéns, turma No primeiro lugar, gente Vai ganhar 150 reais de consumação Lá no Pesca que paga Do Mundo Beleza? Tira a editada lá Valeu Ah, vai ser vocês, né? Vai ser nós Vamos lá, equipe outra Cris, Fubu e Caio Valeu Valeu Conhece pelo nome Desde segunda-feira Todo dia eles estão vindo aí Valeu Valeu Cadê o celular pra tirar foto? Valeu Tira a foto pra nós aí Mostra o troféu aí, Gustavo Vocês aí Valeu Valeu Ajuda aí Boa Boa Alessandra Que aconteceu uma coisa muito ruim pra gente essa semana Então eu chamo o Alexandre também pra ajudar A dar o prêmio aqui pros primeiros lugares Aí chamou quem? A gente chama o Gugu Vai lá, pode ir lá Alexandre, pega aí pra você dar o prêmio ali E quem ficou em primeira, gente Os caras nem pescam Tinha 10 anos que eles não pescavam na represa Tinha muito tempo Os caras, ó Ru de pesca Mais campeão Mais campeão, menos Foi o último salto do ponto Mas 3M Fitch Tiago e André Parabéns pra ele, gente Show de bola Deixa amarrado Toma aí, peraí Top Bacana, gente Vai que é o troféu aí, papo De pertinho Vamos tirar foto de cobrilhão, gente Vamos andar lá Peraí, precisa saber aqui, gente Quer que você lhe em pé? Peraí Tirei um monte aí Valeu Beleza 45, maior amarelo Esse tá bonito Show de bola, parabéns Aí sim Aí sim Melhor, maior amarelo Gente, o cara O cara nem pesca Nem pesca Vai lá, filhão Mereceu Mereceu Só pega a beia Peixe, tá bom Pega a beia Peraí, Tiago Melhor, melhor Fica na área azul Pra do Sarapó, gente Boa, Luca Valeu, parceiro Parabéns 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 Boa, garoto Valeu, Chegal Equipe representada Valeu demais Agora eu vou começar a fazer o sorteio Pra poder estar encerrando o evento Foi top demais Dia difícil pra caramba Mas toma aí Deu pra pegar o pod aí E o pessoal Fui divertido pra caramba Turma Manca Valeu demais Bora acompanhar essa premiação aí Partiu, Carlos Espero que vocês tenham gostado aí Valeu Até agora Até agora Tchau 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 Tchau